É por isso que essa casca é tão boa. Use com uma maçã e você vai se surpreender. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer um suco que é cheio de vitamina C e fibra. Você sabe o quanto esses dois são importantes para nós? Então, você vai descobrir no decorrer desse vídeo. Mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. O primeiro ingrediente de que vamos falar é dessa fruta maravilhosa, a maçã, que é a queridinha de muitos. Eu vou utilizar duas maçãs, porque as minhas são pequenas, mas você pode utilizar só uma se a sua for grande, tá? Não iremos retirar a sua casca. Isso porque, principalmente, a sua casca tem muita fibra. E é uma fibra importantíssima, chamada pectina. Essa fibra, além de ser excelente para ajudar a diminuir o colesterol e várias toxinas do nosso organismo, também pode ser muito eficiente para melhorar a nossa pele e o trânsito intestinal. Ela também pode ajudar o nosso estômago. Quando a gente consome alimentos com essa fibra, esse órgão fica com uma espécie de uma geleia, cria volume no nosso estômago e faz com que a gente não exagere na hora de comer. Essa fibra ajuda a eliminar o excesso de gordura e de toxinas no nosso corpo através do intestino. Dessa forma, ela ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim e também a prevenir o surgimento de cálculos biliares. Ela é uma aliada do fígado, que também pode funcionar como um filtro no nosso corpo. É nele que, muitas vezes, fica retido muita gordura. Isso pode ser muito ruim para o nosso organismo. Muitos estudos científicos já indicaram que a maçã pode ser um excelente tratamento para condições respiratórias negativas, situação muito comum quando a temperatura vai caindo. Ela ajuda também a combater a garganta inflamada e a melhorar as nossas cordas vocais. Essa fruta, por possuir bastante vitamina C, fortalece o nosso sistema imunológico e, dessa forma, deixa o corpo preparado para combater qualquer enfermidade que venha nos afetar. A maçã também pode ajudar a equilibrar a sede do estômago e a prevenir a azia, queimação e má digestão. Então, consumir um suco com essa fruta após uma refeição pesada pode ser uma grande aliada sua. Você gosta de consumir a maçã com ou sem casca? Sabemos que em sua casca está uma alta concentração de quercetina, que é um composto excelente com ação anti-envelhecimento e que ajuda a combater inflamações. Em sua casca também encontramos altos níveis de pequetina. Então, tente consumi-la com a casca, talvez através mesmo desse suco, porque você vai estar ingerindo todos esses compostos que só tem na casca. Agora que eu já cortei as minhas maçãs, vamos falar do nosso segundo ingrediente. O nosso segundo ingrediente é a casca do abacaxi. Eu tenho aqui 100 gramas de cascas de abacaxi. Podemos utilizá-la para fazer chá e suco com essa casca. Fica delicioso, principalmente se a gente acrescentar a maçã como um adoçante natural. Isso porque o suco com essa casca fica um pouco amargo, mas nada impede você de tomar esse suco aqui, que é delicioso. Pique ou corte só mais um pouquinho a casca do abacaxi para facilitar na hora de bater no liquidificador. Com a casca do abacaxi, conseguimos fazer até um delicioso xarope, que é muito bom para o inverno. Essa casca aqui, não muito diferente da casca da maçã, possui muita fibra também. Essa casca tem uma alta concentração de vitamina C. Essa vitamina, além de ajudar o nosso sistema imunológico, pode ser muito boa para melhorar a nossa aparência. Ela aumenta a produção de colágeno e, dessa forma, previne o surgimento de rugas e pode melhorar também a aparência de estrias e até celulite. A vitamina C também pode ser uma grande aliada para as pessoas que têm anemia. Ela ajuda na absorção de ferro pelo organismo e, dessa forma, evita e combate essa enfermidade. Caso você tenha ossos muito frágeis, a casca do abacaxi pode ser uma grande aliada, viu? Ela ajuda no fortalecimento deles por conta da vitamina K e o cálcio que ela possui. Então, não tem por que não utilizar essa deliciosa casca. Agora, eu vou colocar tudo isso no liquidificador com um copo de água e deixar bater por aproximadamente 10 minutinhos para triturar muito bem. E o nosso suco está pronto. Ele fica bem grossinho. Eu não costumo coar e nem adoçar, mas, se você quiser, fica à vontade. Gosto de beber esse suco aqui sempre pela manhã. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com os seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo.